Eu estou escutando já o som de alguns pertassauros e camarassauros, além também de, claro, tiranossauro rex. Vamos seguindo aqui na frente pra ver se eu consigo chegar no lago antes de ser atacado por qualquer coisa. Ali ó, tô vendo já o laguinho. Tem uma carcaça aqui, o que será que é? Uma carcaça pequena, provavelmente deve ser de algum... Deixa eu só dar uma olhada melhor. Eu acho que provavelmente deve ser de Uta ou algum herbívoro de pequeno porte. Mas você tem certeza disso? Mas bom, nosso objetivo não é recolher carcassinha, não é ser catador. Nosso objetivo aqui é caçar. Por enquanto eu não tô com fome, então tá tranquilo. Aqui na frente eu já vou chegar também na parte do meu território, que é perto daquela pedra no laguinho, aqui na frente mesmo. Vamos lá, vamos ver se tem alguém. Eu tava dando uma andadinha por aí, bisbilhotando os locais, e acabei saindo desse local que era meu, né, no caso. Vamos ver se tem alguém aqui agora. Aí, de repente, a gente vai ter que reivindicar de volta. Se alguém tomar, né, claro. Se eu chegar já e eles saírem, tá tudo bem. É aqui, eu acho, né. Vamos ver de novo. Ai, faro. Funciona? Vamos, Nariz. Bota pra funcionar aí, rapaz. Mas eu acho que é aqui, ó. Nem preciso, de repente. Ih, rapaz, me perdi. Que burro, dá zero pra ele. Aí, chegamos finalmente no nosso laguinho. Já escutei um grito de tirar o Nossauro Rex pra lá. Mas aqui, pelo que parece, tá de boa. Vou tomar água aqui. Isso aqui eu não preciso, mas só pra certificar, né. Claro, capaz que não. Vamos dar a volta aqui, ó. Mais Porta Sauro gritando. Mas tá tranquilo mesmo. Ó. Agora foi pra lá. Eu acho que aquele Porta, ou no caso, eu acho que é um Camara agora que gritou. Não tenho certeza. Enfim. Vamos deitar aqui. Vamos ver se vai chegar alguma criatura. Vamos ficar atentos. Bem agachadinho aqui no meio do mato. Olha só o que que eu achei aqui. Um grupo de Giganotossauro e Tiranossauro Rex reunidos tentando atacar esse Porta Sauro. E também aquele Camara. Uau. E um Cardo me mandando amizade. Beleza, né. E aí, Cardo. Tranquilo. Eu acabei saindo do meu território porque não chegou nenhum dinossauro lá. Eu até já tava ficando com fome. E como eu escutei diversos gritos, eu achei melhor me reunir aqui. E pra ver, na verdade, o que que era e me reunir com esse pessoal que tá gritando. E de fato, eram vários carnívoros, vários Gigas. Olha, o Giga já tá vindo me recepcionar. Espero que seja na amizade, né, Giga. Por favor. Amigo, amigo. Aí, obrigado. Mandou amizade. Beleza. Bem-vindos ao Jurassic Park. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, tá tendo altas lutas, pelo visto. Olha o tamanho desse Acro. Gigante. Ih, já tem um Giga derrotado. Será que foi o Camara que derrotou? Eu não sei. Ou será que foi tipo uma guerra entre clãs aqui? Tiranossauro contra Giga, sei lá o que aconteceu. Só sei que eu me enfiei aqui no meio e tá de boa. Por enquanto, eu tô me aceitando. Eu posso, de repente, comer uma carcaça também. Vamos ver. Eu me reuni aqui. Ih, olha lá do outro lado. Temos tirados nossos Rex isolados. Será que a gente vai ter batalha de Giga contra Rex? Ia ser iradaço. E aí, galera? Beleza? Se bem que tem que tirar nosso Rex aqui no meio de nós, né? Então, tá de boa. Vamos sentar aqui e ficar tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô sentindo que vai ter uma batalha. Não sei por quê. Mas vamos ficar preparados pra qualquer coisa. Sinto o cheiro de medo. O Giganotossauro ali acabou de botar pra correr o Carnotauro. O cara tava comendo a carcaça dele. Opa! Já estão se reunindo aqui perto do Puertasauro. Parece que vai acontecer alguma coisa. Não sei. Ó, tá todo mundo se aproximando. Será que vão querer lutar com esse Puerta? Ou só tão em volta dele mesmo pra zoar? Eu acho que tão em volta dele mesmo pra zoar. Ih, olha ali, ó. O Carnotauro ali. Ó. Na verdade, não é aquele Carnotauro ali que o pessoal tá meio nervoso. É aquele outro Carnotauro lá, ó. Lá longe. Acho que eu já vou eliminar ele. Peraí, calma. Vamos dar amizade aqui, ó. O outro foi pra cima. Vamos tentar pegar aquele Carnotauro ali. Tá paradão. Ó, dando bobeira. Vamos, 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 vamos. Foi, 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 foi. Aí, peguei. Beleza. Tranquilo. Bom trabalho. Vamos comer agora. Bora. Vamos se alimentar aqui. Devorar. Aí, ó. Muito bom. Todo mundo ficou olhando pra mim, tipo... Cara, tu atacou o maluco, velho. Mas eles estavam tentando pegar o Carnotauro também. Só vocês não viram, mas eles estavam tentando pegar. Ou, de certo, eles estão olhando pra mim e falando... Bom trabalho. Que isso? O cara tá me ameaçando a minha própria carcaça. Vocês viram? O cara... Por que o cara me ameaçou? Pô. Amizade, hein? Tu é bem parecido comigo ainda. Isso, ó. Todo mundo veio acalmar o cara. Relaxa. Fica tranquilo. Cara, quanto giga aqui, na moral. Na verdade, quanto dinossauro eu reunido aqui. Isso sim, na moral, velho. Tá loucura. Eu ainda tô suspeitando que alguma coisa muito louca vai acontecer. Não é possível que tem tanto giga reunido aqui. E tanto t-rex do outro lado e não vai rolar nada. Tem até esse acro que eu nem sei o que aconteceu. Por que ele tá tão ferido assim? É, coitado, cara. Eu não vou me meter em polêmicas. Começou a migração aqui. Tá todo mundo indo pra algum lugar. Não sei o que que é. Eu só tô seguindo. Eu sabia que ia rolar algo. Isso é realmente impressionante. Uou. Será que eu vou atacar aquele camarassauro ali? Talvez sim. Não sei. Ó, não, não. Só passaram por ele. É, eu acho que não vou atacar não. E aí, rapaz. Opa, opa. Acho que vou atacar sim pra esse camarassauro. Ai, socorro. Quase me atropelou, velho. Isso aí, morde ele. Tá vindo pra cima de mim que caiu. Começou. Ih, rapaz, tô atropelando. Atropelou. Nossa, quase eliminou o cara, coitado. Não, eliminou. Deu bobeira. E deitaram ele. Caraca, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ameaça, ameaça. Isso aí. Todo mundo, até o camarassauro tá do nosso lado ali. Ou será que não? Ou será que o camarassauro não tá não do nosso lado? Acho que não. Na verdade. Eu vou tentar dar uma mordida naquele ali que atropelou um dos nossos amigos. Vamos lá. Tem que olhar pro lado pra ver se eu não vou ser atropelado por outra coisa também. Ih, rapaz, já deitou. Mais um caído. Ô, 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 ô. Ai, ai, ai. Ai, socorro. Ha, ha. Socorro. Ajuda aí. O cara tá atrás de mim, velho. Socorro. Aí, mordi. Beleza. Consegui morder. Tranquilo. Taquei uma mordida já. Caraca, tô atropelando ele demais, velho. Coitado do T-Rex. Que isso? Eu não sei se esse camarassauro tá do nosso lado ou... Não sei lá. Ó, mordendo aí o cara, velho. Aí, bora, bora. Aí. Ai. Socorro, socorro. Nossa, quase, quase. Ai, socorro. Não, eu taquei pelo menos duas mordidas nele. Tá de boa. Um espino aleatório aqui, né? Do nada. Aí, tá dando rabada aí, ó. Perfeito. A gente vai conseguir derrubar. Bora, 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 bora. Isso aí, dá mordida. Quebraram a perna dele e agora... Ih, não, não. Ele tem sim. Eu achei que ele não ia ter como, mas ele tem. Aí, taca mais mordida. Vou esperar o momento certo. Olha o puerto aqui, velho. Da onde vem esse puerto? Tá com fome o menino. Olha a magreza dele. Eu acho que vou conseguir derrubá-lo. Será? Bora, 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 bora. Vou tentar dar uma... Uma mordidinha a mais. Pelo menos mais uma. Aí, vai. Ih, já era. Derrubaram o espino. Aí, boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Tem que cuidar esse rabo dele, porque como eu não sou tão grande assim, eu sou um recém-crescido, pra falar a verdade. A gente não é tão forte. Vocês viram, né? Ele simplesmente deu uma corrida na gente e a gente quase se foi. Ó. Dá uma ameaçada, velho. Aí, ó. Cai, bicho. Isso aí, vai cair. Ih, ih, ih. Secou. Opa, eu tenho que cuidar aqui o puerto. Acho que o puerto quer dar um pisão no camara. O bom seria que quando ele desse o pisão, a gente ia mais ou menos por trás e tentar se morder ele. Uma boa estratégia. Olha a quantidade de camara que tá chegando ali. Caraca. Tá chegando uma cavalaria de camaras ali, ó. Olha isso, que loucura. Ih, será que eu vou atropelar esses camaras? Vou atropelar todo mundo? Vamos ver. Ou será que vieram aqui pra salvar? Ih, acho que vieram pra salvar. Ih, rapaz, corre. Corre, galera, corre. Corre, negada! Precisamos reagrupar. Junte mais. É caça aos camara agora. Os camara tão caçando a gente. Olha quanto camara veio do nada, né? O nosso exército ainda tá aqui. Tá aqui de boa. Firme e forte. Aí, ó. Tomou um pisão ali. Beleza. Isso, morde ele. Morde, boa. Boa, rapaz. Muito bom. Tem que ter piedade mesmo. Tem que ter piedade da gente? Uma eternidade depois. Peraí, peraí. Vai deitar, vai deitar. Vai deitar. Bora, 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 bora. Ô, 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 ô. Aí. Muito bom, muito bom. Aí, deu uma mordida, hein? Mordida. Aí, ó. Toma essa, amigo. Aqui tu não vai deitar não, velho. Eu e outro camara ali, ó. Parece que o camara é renegado. Fica ajudando a gente até. Ó. Ah, eu queria que ele desse pisão, na verdade. Tá, ele não é tão... Ah, caiu. Aê! Boa! Muito bom. Parabéns, mano. Dá amizade pra ele aqui, ó. Ó. Isso aí. Parabéns, cara. Muito obrigado pela ajuda. Vamos deitar agora aqui, descansar. Aê, ó. Camara renegado ajudou a gente. Enquanto isso, a batalha frenética tá rolando lá no fundo. Mas, bom. O nosso objetivo, pelo menos, foi concluído. Obrigado a todos por terem assistido. Tá rolando uma luta lá no fundo, mas tudo bem. A gente já conseguiu derrotar o camaraçaro que a gente tava tentando desde o início. Mas, bom. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Grande abraço. Tá vindo o nosso líder aqui, esse douradão aí, o Golden. Chegue mais, amigo. Chegue mais. Você é camara amigo. Não, não tá caindo, por favor. Mas, bom. Então é isso. Valeu a todos. Até mais e fui. Tchau. Esses camarassauros não param. Agora só sobrou três. Esse quarto aqui é aquele renegado que ajudou a gente. Vamos ver se consigo morder esse aqui, ó. Toma. Mordi. Aí, mais mordida. Tá vindo bem. Mais mordida. Aí, ó. Ih, caraca. Ele queria atropelar. O problema é que camarassauro é bem rapidinho, né? É tenso. Mas eu acho que a gente vai conseguir derrubar mais um, pelo menos. Vamos lá. Pera aí. Aí, ó. Ui. Nossa, quase. Passou perto. Calma. Vou dar a volta nele aqui. Ah, não. Esse aí a gente vai derrubar. Nem que a gente dê a nossa vida pra isso. Nossa. E quase que se foi a nossa vida mesmo. Calma que ele tá bem pouquinho. Ele vai cair, ó. Ele vai cair logo. Ele tá tentando. Deixa eu ver se tem outros camaras. Tem mais camaras aqui. Mas ainda faltam só esses três. Aí. Mordi. Beleza. Vamos lá. Mais uma. Ai, ai. Socorro. Alguém me ajuda. Corta a salão. Ai, ai, ai. Quase que o outro me pegou. Vamos aí. Vamos ver. Aí, ó. Bora, 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 bora. Agora. Mordi. Beleza. Caraca, tomei mais uma. Mas calma. Aí. Ah. Socorro. Aí, quase. Eu tenho que me virar de alguma maneira. Ah, esse aqui vai cair. Ele tá muito machucado. Ele tem que cair. Não é possível. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma. Ele tá olhando pro lado, ó. Olhando pro lado. Quase que ele me pegou. Ai, 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 ai. Sai. Aí. Tô cercado por dois camaras. Aí, mordi. Aí, ele deu o pisão. Vamos morder. Toma. Toma. Aí, mordi. Mordi várias vezes. Esse aqui vai cair. Ah, ele vai cair. Falta muito pouco. Eita, nossa. Eu tô tentando, véi. Tá todo mundo se reunindo agora contra mim. Esses camaras, hein. Ah, mas vai cair, sim. Vai cair, sim. Peraí. Calma. Quase que o outro me acerta a rabada. Vamos lá, vamos lá. Vamos girar, vamos girar. Vamos girar. Agora. Ah. Mas eu fui muito bem. Ele tava olhando pro lado bem na hora. Mas tudo bem. A gente quase conseguiu. Quase destruímos outro camara saura. Quase solado ainda. Mas tudo bem. Valeu. Fui. Tchau, tchau